Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do D Simons. Pessoal, hoje é sábado, estou a filmar aqui para vocês porque eu tenho uma novidade fresquinha para vocês que eu quero partilhar convosco, que era para partilhar durante a semana, mas estive a organizar tudo e não consegui. Hoje vou aproveitar para andar aqui no bolbozão do ASS, neste P1800, que eu até vos posso mostrar um bocadinho do cá, mas não vou ficar muito nisso. Vou levar a vacina, pode ser a última vez que pronto, não é? Então estou a aproveitar para usufruir deste que pode ser o meu último dia de condução, mas a gente nunca sabe, não é? Portanto, malta, vamos aqui entrar na GuessRent que eu tenho aqui uma surprize para vocês. Pois é, malta, o sonho que manda à vida e a gente começa agora a meter a ter as coisas a gosto. Nós temos que focar no nosso objetivo e procurar chegar onde queremos, não é? Temos que trabalhar todos os dias em função disso. Isto era um bocado um sonho, acaba por, agora com calma, aos poucos vai se tornando realidade, não é? E este é um espacinho que eu tenho aqui, que depois irá ficar mais composto, certamente. E, pronto, para todos nós e para todos vocês, quando precisarem de material, terem aqui um sítio onde podem dirigir-se e onde tenham acesso e eu terei todo o gosto em vos aconselhar, explicar e dizer o que é melhor ou pior para vocês aplicarem. Malta, em relação aos produtos, temos limpeza de plásticos, champons, cada um passa a coisas, champons para PPE, para vinil e essas coisas que é poeiro. Temos tudo o que é ferodes antes e descontaminantes, vá, e coisas mais difíceis de tirar, são mais ácidos estes produtos aqui. Depois temos para tirar colas, tirar montes de cenas, para tirar calcário, para pôr os brilhozinhos nos pneus, temos aqui toalhas, para nessecagens, luvas, aplicadores, aqui umas fitas, perfumes, cena para os vidros, APC, limpeza de alcantara, é fixe, cena para desembacear o vidro e depois aqui uma cena para ficar tipo hidrofóbico no vidro. Pronto, vem aí o Dickens, o Dickens tem ali o carro e não vem cá para dentro, porquê? Vamos lá chamar o Dickens. Olhem bem para este carro mano, fala-se, tá na que puta de máquina. Isto foi lavado com os nossos produtos ontem, falta, por isso é que está com este brilho. Assim, vamos ver. Falta-se-tan. Polido pelo Rafa, com a minha ajuda, claro, não é? O Rafa tem o diferencial soldado e tem que fazer assim uma manobra maior, para conseguir entrar. E aqui já temos novidades da MyChina, quem não sabe, quem quiser ver mais este carro pormenor, pode meter aí no vídeo que está aí no canal, já tenho aqui umas alterações, e quando tiver Memo ou Poan, vamos filmar outra vez. E é o Dickens. O Dickens. O Rafa Power, com a sua MyChina. Rafa? O que é que é o YouTube? O que é o YouTube? O Rafa hoje vem a de Shitsuna ainda. Puta de carro. Ou não? Ou não? Puta de carro mano. Pô, temos que trocar estas ponteiras, esta muta de foda. Estava aqui a dizer, a explicar os produtos. O Rafa interrompe-me, vamos continuar nesta luta. Eu fico doida com esta entrada logo que há mundial. Pronto, estávamos a dizer. Temos aqui um segmento de polimento e proteção. Aqui são massas de polir, ainda não tenho todas. Pois se vocês quiserem isto também não há uma coisa que se calhar se anda muito bem. Não sei, não faço ideia, mas pronto, tenho aqui algumas. Depois mando vir mais se for preciso. E boi, não é isso, também costumo ter aí. Depois temos aqui, antes de passar ao cerâmico, convém usar um pre-cleaner, que é boi fixe. Tenho ali, já usei, é boi porreiro. Tenho o Pinealip, que é para limpar a massa quando estou a polir. Pronto, depois temos aqui uma cena de interiores, de hidratação. Para os plásticos, fica boi fixe. Deita um cheirinho mesmo bom. Aqui são kits de tratamento de pele e limpeza. Ali também, são aí uns kitzinhos. Aqui são um kit de cerâmico. Tem uma cena que eu curto boi. Que aqui estes perfumezinhos. Que isto não é 4D, mas isto cheira boi bem. Boi bem mesmo. E pronto. Depois tem aqui vários cheiros e tal. E é isto tudo. Que eu vos queria mostrar finalmente. Caralho. E pronto. Hoje eu estou aqui um bocado sozinho. Ando a fazer a revisão aos carros de renta car. Que eu até vos podia mostrar. Que a gente tem tipo uma listinha de check up. E hoje agora é o início do ano. No fim do ano eu desleixei-me um bocadinho. Porque tivemos muitos alugueres e não deu. Na verdade. Mas este ano estou aos poucos a meter tudo direitinho. Que é para não haver problemas geralmente. Os alugueres. E é bem importante. Na verdade. Não é? Portanto. Malta. Metem aí nos comentários o que é que vocês acham deste upgrade aqui na empresa. Eu estou muito feliz. Quero saber a vossa opinião. Botem aí nos comentários. sociais. Não se esqueçam de subscrever o canal malta. E dar aí força. Partilhar. Se vocês precisarem. Tenho aqui. Mais para a frente. E eu até falei com a malta da RR. Para fazermos aí uns workshops. Para vocês também verem como é que funcionam algumas coisas. Entretanto. Eu explico sempre. Da melhor forma. Vocês podem contactar pelo Instagram. É mais fácil. Estou a estudar aí descontos de lançamento. Depois eu vejo o que consigo fazer para vocês. Está bem? Em relação aqui ao Volvo. Malta. Vocês ainda não viram este carro. Mas eu vou vos mostrar aqui um bocadinho. Agora fui interrompido. Espera aí. Minha Maria. Espera aí. Pronto malta. Antes de levar a vacina. Vou vos mostrar aqui o Volvo do Aço. Para quem não sabe. Isto é um P1800. É o carro do santo da série. Do santo. Pai de 60, 70. Eu não faço ideia. Porque não é da minha altura. Já vi um episódio. Só. E pronto. Aqui. Temos uma máquina verdadeiramente Coupé. Dos anos 60. Malta. Este carro é incrível. Eu adoro mesmo. Eu tive a oportunidade de comprar o carro com o meu pai. E pais não vou vender isto por nada. Porque este carro é top. Eu adoro andar nisto. Tem umas linhas. Lindas. 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 A frente é um bocado esquisita. Sou sincero. Não gosto muito. Tem assim um ar um bocado estranho. Mas o carro. Tipo ao vivo. É assim. Largueirão. É mesmo top. 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 Eu vou vos mostrar o motor. É um 1.800. Dois carburadores. Eu vou vos mostrar. Isto aqui abro cá para uma maneira mesmo fixe. Só puxar para cá. Não. Para lá. Opa. Já abriu. Aqui. O que está-se a desfazer. O bom que ali está. Saia de encaixe. Pronto. O motorzito. É um 1.800. Dois carburadores. Faz 110 cavalos. Epa. Aí eu tenho lá outro motor. E provavelmente vou fazer o mais bruto para meter aqui. Porque eu. Este carro tem uma condição top. Nós fizemos a suspensão. Até foi o maré parafuso que nos ajudou nesse aspecto. E ficou com uma condição mesmo top. Assim com os anos 17. É mesmo à confiança. Aqui tenho umas peças que faltaram. Que eu guardei aí. Os podem ver. O estado da coisa. É incrível. E eu. Adoro andar nisto. Pronto malta. Não vos levo mais tempo. Agora. Vou. Continuar no meu serviço. Tenho novidades em breve para vocês. Do. Do set. Para a semana. Faço mais um videozinho sobre o set. E como é que está a situation. Agora vou continuar aqui. Na minha luta da rente. E depois tenho que levar a vacina. Quando quiserem. Visitem. Eu tenho coisas fixas para vocês. See you. Take care. Cuidado com o vírus. Vão lá ver se não é desta que eu morro. Como diz o outro. E se ainda fico aqui mais uns dias. Para mandar umas driftadas. Eu era para pôr este carro a trabalhar. Perdi os cabos das belas. Não sei onde estão. Vou ter que mandar abrir mais cabos de belas. Porque o carro tem um partido. E não trabalha de jeito. E pronto. Portanto malta. Vão ter que esperar mais uns dias. Siga aí. Thank you very much. Já sabem. Subscrever o canal. Tira aí grande like. E siga. Ó. 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 Tchau, tchau.